O primeiro passo é se tu tá no zero a zero ainda, se tu tá começando a investir, certo? Que é o quê? Tu tem uma reserva de dinheiro pra tu ter no momento presente pra qualquer imprevisto que acontecer. Uma crise vem e tu é empresário, tu é profissional liberal, tu é impactado, tu tem essa reserva de liquidez. Tu tem um dinheiro pra resgatar a qualquer momento. Pra momentos de emergência, mas também pra momentos de oportunidade. Quem sabe o investimento é uma grande oportunidade e uma parte, destaco isso, uma parte da tua reserva que tu pode sacar pra investir, tudo bem, nada errado com isso, só que tu tem que ter conhecimento, tem que saber avaliar a situação pra tomar essa decisão, tá? Então tu pode, tu tem maleabilidade, tu tem tranquilidade nos momentos em que pra maioria das pessoas são desesperadores, se tu tem essa reserva bem informada. Então tu já sabe, o primeiro passo é esse, tem qualquer pessoa. Se tu não tem tua reserva de liquidez, teu foco é esse agora. Quando a gente fala em investir, a gente tá falando em pegar um dinheiro que a gente tem hoje, deixar ele paralisado e investido por algum tempo, ou se a gente abre mão de gastar ele hoje, pra gente ter mais dinheiro no futuro, pra aí sim realizar aqueles objetivos nos prazos que a gente tem. Por isso que tá tudo muito interligado. Só que será que eu vou conseguir aguentar, eu manter meu dinheiro investido, se aquilo for uma tarefa chata, uma tarefa angustiante, uma tarefa preocupante, uma tarefa que me aprisiona, que faz eu só ficar lendo notícias? Na verdade, não. Então também depende disso. O melhor investimento também depende, além de prazo, além do objetivo, do meu perfil de risco, porque eu tenho que ter tranquilidade ao investir.